Indivíduos não identificados invadiram a casa do jornalista da Rádio Despertar e torturaram a sua esposa, minha família. Situação triste, minha família. Podíamos falar que não, eram ladrões, ok, mas não levaram completamente nada. Apenas torturaram e deixaram uma mensagem para o jornalista da Rádio Despertar. Então, será que isso foi apenas um roubo ou foi uma ameaça para o jornalista da Rádio Despertar ter noção que o regime está de olho nele, minha família. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso boy Rick Estresse. Para mais vídeos no nosso canal, pessoal, quem não está inscrito, subscreva-me no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Indivíduos não identificados invadiram a casa do jornalista da Rádio Despertar. Ludmila Pinto, a esposa do jornalista Cláudio Emanuel Pinto, foi nesta terça-feira, que foi dia 20 de setembro de 2022, uma voz torturada, espancada e lhe fizeram cortes nos braços, tal como vocês podem ver nas imagens. As imagens vão ser censuradas. Dois indivíduos encapuzados invadiram a casa do jornalista Cláudio, que fica no KK5000, na centralidade do Quilamba. O próprio jornalista Cláudio publicou o caso na sua rede social. A mulher do Cláudio estava na sua casa com o seu bebê de um ano de idade, minha família. E, de repente, indivíduos encapuzados arrombaram a porta e invadiram a casa. Como disse no princípio, se fosse um roubo, eles podiam levar algumas coisas. Mas, segundo o marido da mana Ludmilla, que é o Cláudio, ele disse que eles não levaram completamente nada à minha família. Os criminosos apontaram uma faca no bebê e mobilizaram a mãe. E depois de mobilizarem a mãe em frente do seu bebê de um ano de idade, que é uma coisa muito chocante, aí começou a sessão de torturas, minha família. A Ludmilla apanhou muita surra na mão mesmo desses milhares e, por fim, eles pegaram uma faca e cortejaram os seus braços, minha família. E depois desta sessão de tortura, espalharam a casa, mas não levaram nada, minha família. E, por fim, deixaram uma carta para o marido dela. Quando tudo aconteceu, o mano Cláudio não estava em casa, só encontrando mesmo a mulher e o bebê. É isso aí, minha família. Situação triste e complicada. E isso que aconteceu com o jornalista Cláudio não é um assalto, não é. É mesmo um aviso. Porque se fosse um assalto, eles podiam roubar algumas coisas e nem podiam fazer essa sessão de tortura, não. Podiam se preocupar mais em roubar bens valiosos e depois se mandarem. Mas não, eles torturaram a mulher do Cláudio. Eles tinham uma missão bem definida. Se não encontrarem o marido, vão torturar a mulher e vão deixar uma mensagem para o marido. E foi isso que eles fizeram, minha família. Até ameaçaram uma menor, uma bebê, minha família. Quer dizer, este é o preço que pessoas que não apoiam a ditadura do regime pagam, minha família. E eu sei que nesse momento, algumas pessoas vão dizer, mas três. Se calhar, são problemas que ele tem com outras pessoas. Se calhar, mas jornalista da Rádio Despertar, jornalista que bate de frente com o regime. Homens encapuzados entram na sua casa, não roubam nada, simplesmente torturaram a mulher. Deixaram cicatrizes que vai levar um tempo para desaparecer no corpo da mulher. E deixaram uma carta com escrita, King, aviso. Epa, minha família, vamos aqui juntar os pontos, ok? Se eles podiam roubar alguma coisa, podíamos falar que não, talvez foi um roubo. E ah, mas os gatos ficaram malucos e fizeram o que fizeram. Mas não, eles não roubaram nada. E eles queriam mesmo deixar isso bem claro, que não vieram roubar, vieram mesmo avisar, minha família. Então, a leitura para este caso aqui é uma. São pessoas que foram enviadas para amedrontar, para calar a boca do Mano Cláudio. Muita maldade no coração desse regime. Eu não sei, eles já venceram as eleições? Então, por que estão a continuar a perseguir assim as pessoas? Porque o caso já está na polícia. Isso é bom. E a minha pergunta aqui é, se o SIC conseguiu encontrar rapidamente o homem que disse que João Lourenço estava morto. Se o SIC conseguiu prender jovens que estavam a ofender o João Lourenço rapidamente. O SIC está a resolver outra coisa. Isso é muito bom. E lembrando que todas as ações do SIC, a TPA vai para lá, reporta e faz um trabalho para mostrar que não, o SIC está a trabalhar. Agora, um jornalista da Rádio Despertar, a sua mulher foi torturada. Imagens deixam isso bem claro. Será que a TPA também vai para lá para reportar? A TV Zimbo também vai para lá para reportar? Será que o SIC agora vai investigar com toda a força para conseguir encontrar estes indivíduos? Porque eles conseguiram encontrar o indivíduo só mesmo por um áudio. Isso mostra que a tecnologia que o SIC está a usar é mesmo tecnologia de ponta e podem fazer muita coisa. Então, vamos esperar também que encontrem rapidamente esses indivíduos que invadiram a casa do jornalista Cláudio. Vamos esperar, vamos cobrar isso no SIC, porque se o SIC consegue resolver rapidamente problemas do presidente e de pessoas que falam mal do MPLA, então o SIC também consegue resolver este problema. Então, vamos aguardar, porque a justiça não é para alguns, é para todos. Não é justo o regime estar sempre a sequestrar, a torturar pessoas que não estão a compactuar com as ideologias do partido Estado. Não é certo isso. Vidas humanas importam. Não é necessário nos buscar um culpado, sei lá de onde. Somos adultos e nós soubemos que quem fala a verdade no país é inimigo do Estado. E quem controla o Estado, você sabe, minha família. Por favor, partilhem este vídeo em massa para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a cola e abençoe a cada mestre agora. Calma por aqui, família. Calma por aqui, família. Legenda Adriana Zanotto